Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para proteger algumas fotos e vídeos com o Face ID. No caso, você pode colocar o Face ID, desbloquear o iPad para alguém utilizar, mas a pessoa vai ter, no caso, acesso às suas fotos aqui, tá? Se você quer proteger algumas fotos e vídeos que, no caso, ele vai pedir novamente o Face ID para mostrar, vou te mostrar então como fazer isso. Aqui eu tenho algumas fotos aleatórias e, por exemplo, eu vou selecionar aqui uma foto e vou clicar em ocultar, vou clicar aqui em ocultar, ocultar vídeo. Essa daqui também, vou segurar aqui, vou ocultar, ocultar foto. Onde que fica agora os ocultados? Aqui, itens ocultos. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tentar entrar aqui nos itens ocultos, ele vai pedir aqui, eu estou tampando aqui o Face ID, a pessoa não vai conseguir, no caso, desbloquear esses itens ocultos se não for você mesmo, entendeu? Então, ele vai pedir, no caso, o Face ID do dono do iPad. Então, se for outra pessoa, não vai conseguir ver os itens ocultos, tá? Aí, aqui, ó. Então, eu vou voltar, vou deixar ele aqui, ele lê, ó. Então, aqui está os itens ocultos aqui no iPad. Então, se você, no caso, quiser mostrar novamente os arquivos que estão aqui em oculto, ó, você segura sobre ele e clica em mostrar. Ele volta aqui para a fototeca comum aqui na galeria aberta, tá? Então, você pode fazer isso até com bastante, ó. Você clica em selecionar, seleciona, por exemplo, aqui, ó, várias fotos e vídeos de uma vez. Daí, você vai clicar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, tá vendo? Dentro do circulinho, ó, você clica aqui e ocultar. Ocultar e todas elas foram ocultadas, vieram aqui para a pasta, no caso, ocultos. E aqui vai ter, então, as fotos, tá? As fotos e vídeos que você, no caso, colocou aqui para ocultá-las. Então, é desta forma que você oculta fotos e vídeos e dificulta o acesso, né, sem o Face ID aqui no seu iPad. Tchau, 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 tchau O que é isso?